Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, nessa última semana teve uma atualização aí no jogo e alguns itens foram removidos, tá? Então no vídeo de hoje, ao invés de fazer aquele vídeo novamente dos itens removidos do Fortnite Battle Royale Eu decidi fazer os melhores itens que se encontram no cofre, tá? Itens que foram removidos dos modos padrões No modo parquinho, no modo criativo, esses itens continuam aparecendo Mas eles foram removidos dos modos padrões solo dupla e esquadrão aí do jogo E vale lembrar que alguns desses itens podem acabar retornando aí no futuro do Fortnite Mas atualmente eles se encontram no cofre, beleza? Bom, começando aqui falando do item que eu fiquei em dúvida se eu colocaria na lista ou não Eu estou falando do Zapatron Esse item, mano, é muito antigo, muito antigo mesmo, tá ligado? Ele foi removido, para vocês terem noção, no dia 29 de setembro de 2017 Ou seja, ele ficou pouquíssimos dias no Battle Royale Eu falei sobre o Zapatron várias vezes aqui no canal E tipo assim, ele foi removido por se tratar de um item muito apelão Por isso eu coloquei ele aqui na lista Por ser um item, teoricamente, super bom naquela época Mas se essa arma estivesse no jogo hoje em dia Pode ser que ela não seria tão apelona assim como era antigamente E tem alguns boatos, né, por aí Falando que o Zapatron pode retornar ao jogo ainda nessa temporada, né Alguns leakers estão comentando sobre isso Enfim, galera, outro item que muita gente usava, que foi colocado no cofre Foi a submetralhadora tática Essa arminha, mano, era, digamos que a melhor sub da época Disparado assim Hoje em dia, né, ela seria pior que a P90 Mas na época era uma submetralhadora muito usada E ela foi colocada no cofre no dia 27 de junho de 2018 Já faz um bom tempo, né, que ela foi removida E todo mundo chamava ela de secador de cabelo Era meio que um apelido aí carinhoso da comunidade Deram pra essa arma E eu lembro que quando ela foi removida Quase ninguém gostou Porque todo mundo usava naquela época Mas é claro que como o tempo foi passando O pessoal se acostumou, né, hoje em dia Quase ninguém fala mais da submetralhadora tática E ela retornou, né, alguns modos por tempo limitado E a galera curtiu muito jogar com ela novamente Outro item que muita, muita gente usava Outra submetralhadora Eu estou falando da metralhadora de tambor, mano A famosa Tommy Gun Ela foi colocada no cofre no dia 11 de setembro de 2018 E, mano, tipo assim Depois que a submetralhadora tática foi removida Veio a metralhadora de tambor E ela ficou pouquíssimo tempo até no Fortnite Ficou poucos meses Só que quase todo mundo jogava com ela Porque, tipo assim, era uma submetralhadora Que tinha da raridade em comum e rara Da cor verde e azul Só que ela era muito boa, tá ligado? Eu lembro que naquela época o pessoal até não jogava nem de 12, sabe? Usava duas Tommy Gun Porque, se eu não me engano, ela tinha 50 balas no pente Demorava pra acabar Tinha uma potência de tiro muito boa Dava bastante dano E era uma arma que todo mundo gostava, sabe? E ela foi colocada no cofre justamente Porque era muito boa Por motivo de ser muito apelona aí no Fortnite, né? E, tipo assim, hoje em dia eu vejo até o pessoal comentar Que quer ver a Tommy Gun de volta ao jogo Se ela retornar, o que eu não duvido nada É muito provável que a Epic Games Daria uma balanceada na arma Se ela voltasse ao jogo Então não seria como antigamente Assim como o míssil ter ligado, né? Que foi removido por ser apelão E quando voltou Voltou bem pior que antes E quase ninguém mais tava usando Pode ser que a mesma coisa aconteça com a Tommy Gun Então a galera que tá muito animada Em vir o retorno dela É muito, né? É provável que ela retorne muito mais fraca Que antigamente E a galera não continua usando Como era uma vez, né, manos? E outro item removido Que a galera gostava muito mesmo É o Kikante, manos O Kikante foi removido No dia 27 de setembro do ano passado No lançamento da sexta temporada Eu fiquei muito triste Quando o Kikante foi removido Porque eu usava muito ele mesmo E eu tenho certeza Que a galera também ficou um pouco decepcionada E, tipo assim, eu não achava O Kikante um item desbalanceado no jogo Era um item, na verdade, pra você se divertir, né? Você se locomover mais rápido no mapa E também fazer algumas plays bem bacanas E foi exatamente pelo motivo De você se locomover Que o Kikante foi removido Na época, o Epic Games Tava adicionando muitos itens Veículos aí no jogo, né? De você se locomover mais rápido E eles acabaram colocando o Kikante no cofre Por esse motivo E não pelo motivo De que era um item apelão Aí no jogo, né? E hoje em dia eu jogo Com o Kikante Em alguns modos diferentes, né? Como o modo parquinho Ou até mesmo em outros modos Por tempo limitado E eu me divirto muito E se ele voltasse o jogo Eu ficaria muito feliz, né? Mas o que vocês acham? E o Kikante, obviamente Se enquadra, né? Nessa lista aqui Dos melhores itens removidos Do Fortnite justamente Porque todo mundo gostava E usava ele antigamente E rapaziada Outro item bem polêmico Que foi removido Foi a Double Barrel Shotgun, né? A famosa Espingarda de cano duplo E tipo assim A classe das espingardas É a segunda classe Ou se não a classe mais usada Aí pelos jogadores do Fortnite E até o momento Apenas uma espingarda Foi removida do jogo Que foi a espingarda de cano duplo E ela ficou pouquíssimo tempo Até no Fortnite Ela foi removida No dia 6 de dezembro Aí do ano passado E um pouco antes Dela ser removida Eles adicionaram no jogo A pump épica e lendária Ou seja Tinham muitas shotguns No jogo na época E uma delas Tinha que ser colocada No cofre E eu tinha apostado Que a espingarda pesada Iria ser removida Mas eles removeram A espingarda de cano duplo O que foi uma surpresa Até pra muita gente Porque era uma espingarda Que mexia com mecânicas novas Tá ligado? Ela dava muito dano de perto Muito dano mesmo Era absurdo O dano que ela dava Mas você tinha que recarregar Ela toda hora Tá ligado? Porque tinha apenas Duas balas no pente Digamos assim Ou seja Era uma espingarda Um pouco diferente Das outras E ela foi removida Do jogo No mês passado E manos Eu sei que muita gente Gostava desse espingarda Justamente Porque você não era Obrigado Digamos assim A dar headshot Nos oponentes Pra causar muito dano Atualmente as espingardas Dão muito dano Se você der headshot É claro que de perto Também dá muito dano No corpo Mas as espingardas Ficando duplo Era uma exceção Que dava muito dano mesmo Até pegando na perna De perto Tá ligado? E por se tratar De uma espingarda Que muita gente usava Com certeza tinha que estar Aqui nessa lista Agora chegando nos itens Removidos Já nesse ano De 2019 Aí tu vai lá E me pergunta Mas você não vai colocar A lâmina do infinito Nesse vídeo Que foi removida Em dezembro do ano passado? Bom, é o seguinte A lâmina do infinito Era um item mítico E muito bom Pra falar a verdade Era super apelão E por isso Foi removido aí do jogo Só que ninguém gostava Dessa espada Tá ligado? Todo mundo odiava Pra falar a verdade Então eu acho que ela Não merece estar Nessa lista aqui E é o seguinte No dia 8 de janeiro Desse ano Foi removido aí Do Battle Royale O famoso rifle de rajada Que estava desde o começo Aí do Fortnite Né manos? A famosa K Ou Tra Todo mundo chamava De um jeito diferente Esse rifle bem antigo Do jogo E pra falar a verdade Eu não encontrava Ultimamente Tantos jogadores Usando os rifles De rajada Por isso eles decidiram Remover do jogo A famosa Tra Só que ela é uma arma Muito antiga do jogo E eu acho que ela merece Estar aqui nessa lista Tem que dar uma moral Pra essa arminha Que uma vez Todo mundo gostava Todo mundo usava Claro que depois de um tempo Muitas armas foram adicionadas Muitos rifles E ela acabou ficando Um pouquinho de lado E foi removida Com um pouquinho menos de gosto Né? Mas eu acho que ela merece Estar aqui nessa lista Porque é uma arma muito antiga E que muita gente gostava Antigamente Outro item que foi removido Há pouquíssimo tempo Na verdade Foi nessa última semana Que muita gente gostava também É o Lançador Quádruplo Ele foi removido no dia 22 de janeiro Né? Desse ano Ou seja Exatamente 5 dias atrás E o Lançador Quádruplo Era um explosivo Né? Que foi adicionado no ano passado Em outubro Se eu não me engano Um item bem recente Até no jogo Né? Ficou poucos meses Aí no Fortnite E essa bazuca E essa bazuca Manos Muita gente gostava Porque você dava 4 tiros Antes de recarregar E era muito boa Contra as construções Claro que o dano dela Não era tão potente Quanto a bazuca normal Mas naquela hora da partida Que seu inimigo Tentava construir perto de você E você tinha O Lançador Quádruplo Era bye bye Para as construções Dos seus adversários Né manos E talvez por esse motivo Ela foi colocada no cofre Porque era muito apelona Contra as construções O pessoal que gostava De construir perto do lançador Com certeza sofria demais Com isso né Mas a minha teoria É que ele foi removido Porque em breve Eu acho que a Epic Games Irá adicionar um novo item Explosivo aí no jogo Porque atualmente Temos somente A bazuca normal E o Lançador Quádruplo Tá ligado? De arma explosiva E eu acho que em breve Eles colocaram outra arma Explosiva aí no jogo Né? Quem sabe Enfim Essa é apenas a minha opinião Porque no ano passado O Lançador Quádruplo Foi adicionado em outubro E logo depois O Míssel ter ligado Foi removido Então acho que a mesma coisa Vai acontecer em breve Outra arma explosiva Será colocada no jogo Substituindo O Lançador Quádruplo Certo? Mas vale lembrar Que as armas explosivas São também sempre Bem polêmicas Muita gente gosta Muita gente não gosta Vamos ver o que vai acontecer Em breve Aí no jogo A respeito disso E por fim A última arma Que eu coloquei aqui Nessa lista Que também foi removida Nessa última semana Obviamente É a Desempuxadora Não poderá ficar de fora Dessa lista né Esse item também Foi removido Há 5 dias atrás No dia 22 de janeiro E eu sei que muita gente Odiou que a Desempuxadora Foi colocada no cofre Assim como que Kant Ela não causa dano É apenas um item de mobilidade E foi exatamente esse motivo Dela ter sido colocada no cofre Por ser um item de mobilidade E Epic Games está tentando Dar uma maneirada Nos itens móveis Aí no jogo Nos veículos E tudo mais Mas tipo assim Eu percebi também Que uma galera gostou Que a Desempuxadora Foi colocada no cofre Porque era um item Muito bom De você fugir Das tretas facilmente Ou principalmente Ganhar o high ground Dos seus inimigos Tá ligado Muita gente construia Tipo que nem louco Pra cima A galera não constrói Usa apenas Desempuxadora E fica acima Desses oponentes Muita gente sofria com isso E achavam esse item Extremamente apelão Nessas situações Tanto é que se vocês olharem Os campeonatos Screens de Fortnite Antes da Desempuxadora Ter sido removida Todo mundo usava ela Tá ligado Porque era um item Muito bom De você pegar high ground E você não precisava Usar tanto material assim E no final da partida Era muito boa também E com certeza Não poderia deixar De colocar a Desempuxadora Nessa lista Por ser um item Bem adorado E bem usado Pela galera Mas foi removido Nessa última semana Do jogo Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Se você concordou Com essa lista aqui ou não E comente também Algum item Que foi removido Do jogo Que você gostava muito E usava bastante Que eu não falei aqui Nesse vídeo Mas vale lembrar Que eu não falei Todos os itens bons Que foram removidos Nesse vídeo Senão ia ficar muito longo Tá ligado Eu sei de muitos itens Que a galera gostava Que foram removidos Que eu não falei Nesse vídeo aqui Como por exemplo A C4 A mochila jato E entre outros Beleza Enfim Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Que adoravam jogar Com esses itens removidos Ou para um amigo seu Que adorava outro item removido Que eu não falei aqui Nesse vídeo Para lhe deixar Embaixo nos comentários Porque eu quero saber A opinião de todos vocês Beleza? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui Fui Tchau 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 Tchau